Fala galera do Arquibancada Tricolor, eu sou o Mário Pravato e hoje o Dicas de Apostas 1xbit.com para a partida São Paulo e Ceará, daqui a pouquinho no Morumbi, às 7h30 da noite. Um jogo muito importante para o Tricolor ganhar, continuar se mantendo ali no pelotão de cima do Brasileirão e quem sabe a 13ª vitória consecutiva dentro do Morumbi. O Ceará vem de partida na Argentina, eles ganharam lá, conseguiram o primeiro lugar no geral da Copa Sul-Americana, inclusive na frente do São Paulo, o São Paulo foi o segundo, e o Tricolor já faz um tempo que não viaja. O São Paulo ganhou no meio de semana lá contra o Ayacucho, com o time completamente reserva, então a gente tem um ponto a nosso favor, que os caras viajaram, imagina, os caras saíram lá do Ceará, lá do Nordeste Brasileiro, foram para a Argentina, jogaram lá, foi um jogo muito duro, tiveram que ir para São Paulo, então assim, ainda estão com desgaste, vamos torcer que isso ajude o Tricolor no jogo de hoje. E sem delongas, vamos entrar aqui no site da 1xbit.com, diretamente nessa página você entra pelo link aqui nos comentários aqui do YouTube, tá? Já é direto para a página da partida. Estamos nesse momento às 7 horas e 11 minutos do jogo, daqui a pouquinho já vai para o ar, então vocês devem ver esse vídeo com pouco menos de 7 horas para começar o jogo, mas eu acho que as odds aqui não vão ter nenhuma mudança muito brusca, né? Só se acontecer uma notícia, sei lá, o Ceará resolveu botar os reservas, mas é coisa que dificilmente vai acontecer, né? Então não vai ter muita diferença. Segundo as probabilidades aqui, 57% de chance de vitória do São Paulo, apenas 18% do Ceará e 25% de empate. Mas cuidado que os últimos jogos entre os dois times, foi sempre empate por 1x1, então a gente precisa ficar ligeiro nessa. E eu trouxe aqui para vocês algumas médias by Soccer Pro, né? Soccer Pro, aquela ferramenta até colocar aqui para vocês, Soccer Pro.com é uma ferramenta excelente para vocês acompanharem placares, resultados e também estatísticas de futebol, odds e tudo mais. O que eu coletei lá, né? A média desse jogo, né? O Soccer Pro tem um algoritmo que ele pega os dados dos dois times e ele faz uma média entre os dois, que seria a média do confronto. A média desse confronto para cartões seria 6.4 cartões amarelos no jogo, 20.6 faltas e 11.8 cantos. Então, por exemplo, vamos usar esses três fatores para fazer uma análise aqui, né? Por exemplo, primeiramente em cartões amarelos, a régua aqui tem 5.5, ou seja, se bater os 6.4, que no caso, arredondando, seriam 6 cartões, seria um green de 1.75, e aí fica a sugestão para vocês entrarem ou não. Falando em faltas, vamos achar que o mercado dê faltas aqui na 1xbit.com. Segundo a Soccer Pro, 20.6 faltas, aqui a régua está alta, tem 28.5, eu não recomendo, porque realmente a gente não tem ideia se realmente vai ter essa discrepância de 8 faltas, né? Para ser um abaixo de futebol brasileiro é um negócio absurdo, né? Tem jogo que você tem 50 faltas e tem jogo que tem 20. Então, é complicado. Esse mercado de faltas, eu não entraria, talvez de cartões eu até entraria, acho que 6 cartões é bem normal no Brasil, né? Mercado de escanteios, né? Os famosos cantos, só que a Epoch fala em 11.8 e aqui a régua tem 9.5. Então, é algo que, assim, jogos do São Paulo não tem padrão algum, né? O São Paulo e o Cuiabá, que o São Paulo estava em cima macetando, foi um absurdo de escanteio, quem foi naquele jogo se deu muito bem, só que aqui é um jogo que a gente não faz ideia, né? Os jogos do São Paulo que não tem valor algum, a Iacucho, o Jajurí, essa semana foi uma porcaria, né, em cantos. Aqui, realmente, a gente não sabe. Tudo vai depender se o São Paulo vai marcar um gol cedo ou não. A gente não sabe também como que o Ceará vai para o Morumbi, se o Ceará quer um empate, se um empate, para dizer, é bom, ou se eles vão em busca, realmente, de uma vitória que iria aprontar para cima do São Paulo, né? O Ceará, eles estão mal na tabela de classificação do Brasileirão, né? Então, assim, complicado também não iria em canto. E eu vi um negócio legal aqui, né? É que nem a gente fala aqui, a gente acaba separando aqui as melhores opções de mercado para vocês, né? E tem muita coisa aqui no Xbit, muito legal. Tido de meta, falta, remesso lateral, é que tem aqui mercados que a gente não tem nem dados, né? Chutes, então é algo bem complicado. Chute mesmo, eu fui dar uma analisada no SofaScore, o problema é que, assim, tanto o Ceará como o São Paulo, pega o campeonato inteiro, o Ceará tem mais que o São Paulo, né? Na média, só que se você entrar aqui no mercado de chutes, está para o São Paulo ganhar, handicap está a favor do São Paulo, então, complicado, eu não sei se entraria. Para falar a verdade, ó, aonde eu entraria aqui, que é onde a gente vai fazer a nossa aposta, a mercada de quem vai marcar gol, a gente vai no cara, que é só tocar para ele, né? A gente vai em Caleri, né? O João de Caleri marca em qualquer momento, sim, 2.6. Eu acho que é um valor bom, né? Um valor muito bom se tratando de Caleri. Vamos supor que o Reinaldo não entre como titular e aconteça um pênalti para o São Paulo, é o Caleri que vai bater. Eu acho que vale a pena. Então, a gente vai apostar em Caleri, gol do Caleri, esse é o nosso bilhete pronto para hoje, né? Caleri a qualquer momento, acho que ele marca, sim. E para quem viu no vídeo do nosso último jogo, faltou pouco para a gente pegar aquela duplinha, só o São Paulo ter feito gol no primeiro tempo. O nosso segundo no primeiro tempo já matou a nossa dupla ali, né? E a gente também entrou, né, numa outra odds, que era que o Akusha seria o vencedor para os cartões amarelos ou os cartões estarem empatados, né? No final foi 3x0 em cartões para eles. Então, assim, ali foi super tranquilo, só realmente faltou o gol dos meninos no primeiro tempo, né? Também muita gente esperava, né? Vocês lembram que as odds de gols estavam absurdas, né? Estavam muito esmagadas, no final foi só 1x0. Então, é o que a gente sempre fala desses jogos antes. Complicadíssimo entrar no pré-jogo. Até mesmo, se vocês forem ver esse jogo aqui, por exemplo, over 1.5 gols está pagando 1.4. Segundo o Soccer Pro, é um jogo com 88% de probabilidade de over 1.5 gols. Só que 1.4 é muito baixo, é muito pouco. A nossa recomendação é, durante o jogo, analisar ver como os times estão. Vamos supor, chegou aos 30 do primeiro tempo, o São Paulo está amassando o Ceará, e essa odds sobe para uns dois. Acho que vale a pena entrar como unidade, até mesmo entrar no over 0.5 HT, que aqui no mercado é de primeiro tempo. Você tem aqui, ó, o over 0.5, ele está pagando 1.48, até que está um bom valor para o pré-jogo. Aqui vale a pena acompanhar também durante o jogo. E se talvez, porventura, o São Paulo sofrer um gol, vale a pena vocês olharem esse mercado aqui, chance dupla 1x, que seria São Paulo empate, pagando 1.15. Então, se o São Paulo tomar um gol, isso aqui deve subir. E com certeza, assim, o São Paulo em casa é muito forte. São 12 vitórias seguidas, contando diversos campeonatos. No Brasileirão, só não é a melhor campanha, porque o Santos fez um gol a mais do que o São Paulo dentro de casa. Então, vale a pena sempre fazer esse tipo de análise, sempre acompanhar. E também, como a gente falou, o nosso último São Paulo será sempre que teve gol. Apesar que o ambas marcam, está pagando 2.18. Então, assim, hoje a nossa dica é gol do Caleri. A gente entrou nele aqui. A gente espera que seja um bom jogo, né? E a gente volta no próximo jogo de São Paulo com mais dicas de apostas, 1xbit.com. O link para o jogo está aqui. Vocês fazem o registro e também tem o cupom, o código do cupom, que vocês usando ele, vocês ganham bônus no primeiro depósito. Beleza? É isso, então, pessoal. Deixar aqui só o nome da nossa marca, aqui do nosso programa, né? O Dicas e Apostas do São Paulo, 1xbit.com. E é isso. Eu fui o Mário Pravato, né? E a gente volta no próximo jogo do Tricolor com mais dicas e apostas. Valeu, pessoal. Bom jogo a todos. Mário Pravato, né?